Ai, meu jogo lá Chegando Eu tenho tudo Tô com um pump Tô tendo um guarda Chegando de cara aí Ah, tem aqui, tem aqui em cima Tome aqui Então Torei, torei Torei Boa, nice Deitei um Tá, preciso de um gordo velho Deitei um lá Tô de gordo dela Toma, toma Não salvou ainda Não salvou meu Barulhão que esse queimador Não salvou Noventa Matei Tá aqui outro Comigo Box Ai, errei Meu Deus Mano, parai Dei vim 43 de dan de queda Box Torei ele Cima do seu 110 na bruxa Aí com você Matei ela Boa Deixa da finish rapaziada Comigo aqui Tá chegando Tá dando pressão Descobre Um Cara tinha feito SMG de retardado Oh mano, eu tenho que muito levar SMG de retardado Tô de deixar o rolês aqui, cara Isso aqui Ué, não morre Caralho, sério Tô ficando lá em cima também Olha o parceiro dele de atras O Kovacs é o mesmo cara da mãe Nossa, ele tinha um espaço, tá? Não, ele tava solo. Nossa, ele tinha espaço Tem bazooka aqui, se alguém quiser adquirir Ah, vou levar Tá por 2,99 Tem cara aqui atrás também, guys Que ia comigo O cara não espera Ah, vou precisar da ajuda do The Rules Desde quando que vou precisar da ajuda do The Rules Chegando, amigo Ah, matei 2 Ah, então é Aqui, aqui, aqui embaixo 30 O moleque não toma dano, velho O que é que tem que sair de baixo aqui, ó? Box? Ah, deixa eu pegar tudo Ah, deixa eu pegar tudo Que legal Não, os cara não deixa eu, velho É, uns filha da puta que tem spas, meu Que triste Calma, velho Calma aí, Dan Calma aí O cara podia healar na voz Parceirinho dele Ah, vamos pegar o jump aqui, meu Mano, já tô em aqui, velho Ah, ele ali, ó Ele ali, ó Ah, não Cadê ele? Aqui, 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 ó Pelo meu jump, 30 Vou dar uma vez na escopo nele no ar Ele é muito fofo, velho Ele usou o jump do Rollins, velho Ai, velho O cara usou o meu jump na minha frente, velho Tô triste Cadê o mini Rollins? Mini Rollins? Ah, vai ter um mini aqui É sempre bom Cadê o mini Rollins? O mini Rollins é uma lenda, velho Cadê você, mini Rollins? Eita Ele tá por aqui Eu tenho certeza, velho Ele também tá aqui Acheidinho numa casa, velho Ah, eu vou responder aqui no WhatsApp, tá? Eu acho que eu vi ele, velho Não Eu vi ele, ó Ó, aqui, ó Ó, eu vou ficar parado aqui Ele vai ensinar em pá aí, eu Deixo seis coisas Ali, achei, achei, achei Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Todo mundo achou ele, todo mundo achou ele Nossa, ele foi... Ele foi em mim Ele foi em... Ah, não Nossa, ele veio uma box Vou ver Rollins tomar um pau pra ele Ele tá... Deixa Rollins, deixa Rollins juntar contra ele Rollins é mini Rollins Ah, deu Rollins, meu Deus É, eu não vou juntar mini-holes pro trio. Chega a dar um scope nele, poucas. Já volto. O cara é muito fofinho, véi. Deixa ele fechar numa box. Onde que minhas é fofinho? Ele amassou o C. Ele vai tentar sair com a P90. A mini-holes. Que mini-holes? O cara dá um no scope no C. Então ele já estourado. De vida. Espera.